Confiemos sempre na piedade divina e experimentaremos cada vez mais como o Senhor é bom. Alguns podem dizer, como Deus pode ser bom se Ele não atende os meus pedidos? A bondade de Deus não consiste em satisfazer todas as nossas vontades, mas no fato de estar sempre ao nosso lado, nos sustentando. São Pio de Pietrautina, intercedei por mim a graça do abandono à divina providência. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que seja o dado de Jesus e Maria, porque você é bom anato a todos.